Olá, nesse vídeo eu vou mostrar aqui uma super novidade no YouTube. Vou entrar aqui no canal da minha amiga Paula Guedes, que é minha conterrânea. Eu vou alugar o canal dela aqui mais uma vez, ó, pra poder eu mostrar. Eu vou clicar num vídeo dela, você vai ver que aparece aqui agora, ó, ativar mini player. Vou dar um play aqui no vídeo dela e vou clicar aqui, ativar mini player. Você pode continuar navegando no YouTube e vai ficar esse mini player aqui, ó. E você pode pausar, eu deixei o som desativado pra poder não atrapalhar a minha gravação, mas se você quiser ativar o som, de repente você deixou sem som e você quer ativar, você dando um clique em cima do mini player, ó, você vai voltar pro vídeo, pra tela normal aqui do vídeo. Aí basta você, ó, ativar o som se você quiser. E depois, ó, ativar mini player. Se eu clicar em outro vídeo, o mini player vai desaparecer. Você não pode clicar em outro vídeo porque já desaparece o mini player, tá? Você apenas pode navegar, igual eu vou mostrar pra você de novo, ó. Então diga aí se você gostou dessa novidade. Um abraço, até o próximo vídeo.